Fala galera da net encalado falando e aí pessoal tudo bom estamos aqui com mais um episódio de engenharia minecraft na nossa base no nosso hd aqui no nosso no nosso hg né hg hq headquarters ah meu deus do céu é rapaz eu tô muito enrolado mesmo é isso aí pessoal que acontece vocês viram no último episódio a gente corrigiu esses problemas está vindo com o portal ele está funcionando bem vamos primeiramente nos vestir aqui né colocando essa nossa roupa muito bonitinha é como diria o vitão beleza aí estou eu lindo maravilhoso like a boss muito bem chegue de besteira andré vamos lá vamos ver aqui então primeiramente e rapidamente se essa questão dos portais estão resolvidos mesmo só recapitulando esse aqui ele está na frequência daqui daqui do da base de mghd alguma coisa errada aqui calma aqui pronto está funcionando vamos mudar a freqüência dele agora para base deserto seria 20 não é 10 base deserto pronto beleza tá aí vamos lá ver é isso aí é isso aí e deixa eu aproveitar já que estou aqui na base deserto fazer uma coisinha tá pegar mais uma caninha pessoal porque nesse episódio muito provavelmente nesse episódio ou no próximo a gente vai estar iniciando o towncraft e quem viu aí um pouco de minhas lives de jog box e vídeo de jog box e também acompanhar na live do vitão do vc desenhos do grande amigo vitor carvalho sabe que no jog box é importantíssimo as pesquisas né a gente só consegue craftar as coisas com pesquisas é feitas né quando a gente descobre o recipe do do item né a o craft do item através da pesquisa a gente não consegue utilizando por exemplo na hora da firearms ou a gente vendo na internet por exemplo é que faz isso ou aquilo o jogo só vai liberar para a gente realmente se a gente já tiver feito a pesquisa então pois bem tá bom já pegando aqui um bocado de cana vamos voltar para a nossa base porque eu preciso fazer algumas coisinhas lá urgente beleza deixa eu fechar aqui o portal porque ele dá um lag funcionista muito bem o que acontece gente vocês observaram que eu mudei a bat box o meu lugar de carregamento aqui o registrado de ponto pra cá porque é claro você fez isso que eu preciso ampliar isso aqui eu preciso de mais um módulo desse e eu tive que vai ser pra trás primeiro tá e ele vai ser aqui ó então deixa eu abrir logo aqui a parte dele vai ser aqui é isso aí deixa eu ver como é que tá aqui a minha eu não entendi porque é que esse pedregulho não foi pra lá mas tudo bem vamos pegar aqui umas pedrinhas dessa que a gente vai precisar deixa eu fazer um teste aconteceu alguma coisa estranha aqui porque que esse aqui não foi pra lá deixa eu botar tudo aqui agora foi bonitão muito bem bom tá no modo de deixa eu pegar mais mais um deixa ele aqui fora bora pronto tem isso aí deixa eu deixa eu ampliar isso aqui tá pessoal aqui vai ser o corredor e aqui vai ser uma retomada muito bem uma corredor e retomada é isso é deixa eu fazer isso aqui tá não precisa vocês verem essa construção a gente volta quando tiver pronto bom pessoal pronto galera a gente já fez aqui a construção do mesmo tamanho tá internamente 11 por 9 vamos agora transmutar aqui pra nossa lindíssima stone que é o padrão que estamos usando pronto ele ficou meio escuro e caraca bota um aqui em um aqui pronto um dois três quatro é com um pouco grande esse corredor na verdade eu queria ele só com três sabia e é isso que eu vou fazer galera vou gastar um pouquinho de recurso deixa eu ajustar aqui vou ter que puxar essa parede um pra cá e empurrar essa um pra lá já volto pronto galera já resolvemos o probleminha e agora sim aqui no meinho a tocha vamos só terminar aqui de arrumar essas tochas internas pra gente já ingressar aí na nossas evoluções eu quero mostrar você lá o filho terminou o trabalho dele um dois três quatro aqui três quatro cinco aqui é muito bem pronto aqui depois a gente vai fazer tá eu preciso fazer também um porão aqui embaixo tá certo e aqui a gente vai fazer algumas coisas possíveis nesse episódio mas vamos lá ver logo fila que aquele fez de interessante vocês vão ver como ficou legal é muito bom e eu fiz o seguinte cara coloquei é como eu falei vocês ele se ele está nesse nível aqui pela configuração que eu coloquei ele nivelava no nível que ele estava o nível difícil dele né e com isso eu só fiz cavar quem botou a terra foi ele mesmo eu só fiz colocar mais terra lá e pronto ao eu coloquei esse animais mostrar vocês com aquele dinheiro pra cá velho antes deixe eu dar uma só fechadinho que eu não saia então a porta aí mas tá aí tudo pronto tá vendo graças ao filha já gramadinho bonitinho tem uma maneira que é bom descobrir como é que eu faço tramitasse aqui em stone eu vou mostrar a vocês como é que estou fazendo para pegar animal é o seguinte deixa eu pegar só alguns chega aqui ó por exemplo e abre o portal azul tá certo ele tá aberto aí beleza vamos lá vamos lá para abrir um pouco mais aqui assim pronto tá aí aberto portal azul não é isso ok vamos lá vamos ver se tem que achar algum animal para vocês verem como é que eu tô fazendo pra 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 pera aí deixa eu fazer logo aqui essa portinha vou botar uma cerca a porta de cerca beleza e pronto eles não passam pra cá mais ok então vamos aqui em busca de animais vamos lá quando achar um animal agora eu vou pra vocês verem como é que é galera eu não tive aqui atrás de casa não achei ali um porquê vou mostrar você só tem uma vila aqui atrás de casa e tem um obelisco olha só a minha casa ali ó 160 metros pra lá o vulcão ali pode mostrar logo vocês tá aí né vocês viram lá não viram então chega aqui nos pés dele vem vem pronto e ele está lá ali tem outro porco vamos lá pegar ele não é prático ali ó já foi ó o outro ali já foi tem outro ali ó e tem um ovelho ali vamos pegar ela também ele tá em cima de um bloco só aí de nada ali foi ó já foi agora vamos nessa ovelha aí já foi ali ó aquela ovelha não quer não peraí o porco ali ai caramba tem subir naquele tem em cima de um bloco só aquele não dá não vou naquela ovelha ali tenta mandar ela porque ela é de outra cor eu vou precisar de todas as cores de ovelha pessoal é já foi aí tá vendo que ele tá é bom mas que legal cara a gente achar isso aqui uma vila muito legal e mais um pouco ali eu não resisto pegar ele pronto opa vaca não pega essa vaca aqui tá vendo como a gente coleta animal fácil e aí já foi deixa eu pegar aqui esse trigo o pessoal vai entender ai dá nada me dá um cérebrozinho vai não dá uma caveira rapa cabeça oca não deu não tem cérebro pra me dar um vamo lá vamo lá que a gente vai aproveitar e procriar alguns deles lá deles lá opa que isso ah creeper infeliz foi o creeper que destruiu não foi eu não dá uma galinha ali ó ai não eu abri o portão errado abri o azul ou rapaz agora tem que voltar peraí aqui mesmo vamo voltar pra nossa base rápido peraí beleza beleza ufa voltamos então vou dar dormir pessoal peraí então acordamos é deixa eu levar uma coisinha pra botar ali vem cá muito pressure plate é isso ai você sai daqui muito bem beleza e vamos lá colocar isso pra procriar toda tarde minha vem tchau peraí peraí vamos aproveitar aqui uma flechinha aqui será que ele deixou um ah carne zumbi ah carne zumbi quero não vamo lá rapidamente que a gente já fez muita coisa e não fez nada ao mesmo tempo que eu preciso começar o towncraft pessoal vou dar uma pressure plate aqui beleza e agora vamos fazer esses bichinhos aqui pra eu criar isso você e você você com você não vaquinha você você tá sozinha você com você com você com com você com você com você pronto beleza todo mundo aí o amor é lindo cadê a galinha ah eu não cheguei a pegar a galinha não tô com muito porco e muita tá beleza isso ai fechou então vamo lá pessoal vamo começar o towncraft tá certo tá mais do que na hora da gente começar eu vou pegar o que eu preciso aqui tá certo e encontro com vocês lá dentro da nossa base towncraft já volto pessoal então pessoal voltamos primeiramente eu decidi o seguinte essa parede aqui tá errada ela está errada porque ela vai vai ser aqui muito bem passe a mágica é isso ai agora tá iluminado tá não falta aqui pronto tá iluminado então vamo lá como vocês sabem né no towncraft a gente a gente come pra não morrer de fome porque no hard é hard vamo lá pronto então no towncraft a gente precisa de muita pesquisa e só consegue fazer as coisas por pesquisa a não ser alguns itens tá então vamo lá primeiro que a gente tem que fazer é o seguinte é a maneira de extrair vis que é o crucible que é esse aqui os outros são evoluções eu não consigo ver tá vendo agora o primeiro eu consigo tá aqui é qualquer cristal um caldeirão e uma fornalha e eu sei como é que faz tudo isso muito bem vamos fazer tá aqui vamo lá primeiramente caldeirão eu não peguei ferro eu sou um cara muito, muito esperto peraí nada que a gente não resolva rapidinho indo na nossa base sem precisar passar pelos monstros é isso aí o ferro deve estar logo aqui vamo pegar aqui um bocadinho de ferro tá bom 57 a gente volta pra não dar lag então vamo lá vamo fazer aqui o caldeirão pronto aí a gente pega o ferro e faz uma calça ao contrário temos o caldeirão precisamos de uma fornalha feita fornalha caldeirão cristal temos o nosso crucible tá que eu vou começar vamos lá vamo começar por aqui eu vou colocá-lo aqui certo a outra coisa que a gente precisa é da mesa de encantamentos a mesa de craftação de encantamentos daqui que é o infuser que é isso aqui que eu também sei fazer ele fácil preciso de um stone slab quatro stones qualquer cristal qualquer cristal e quatro ferros ótimo consigo fazer isso na hora ô jesus peraí muito bem aqui vamo lá primeiro vamo fazer um stone slab que eu acho que se não me engano é assim ok ok então um stone slab três stones quatro ferros e um cristal qualquer temos aqui o nosso infuser que eu vou colocar aqui a outra coisa que nós precisamos fazer é o que pesquisa que é o quesitum é um nomezinho estranho olha aqui ó quesitum tão vendo o que é que tem três stones três ouros pena garrafinha de vidro e negócio de tinta ok eu estou sem pena mais uma vez está faltando coisas para mim vamos lá na base ô rapaz vamo lá na base buscar cadê aqui a minha porta algano aí aqui vamos pegar uma peninha e vamos voltar lá mais uma vez desativa o portal ok vamo lá aqui eu preciso fazer garrafa de vidro que se não me engano é assim certo então uma garrafa de vidro um ink sac uma pena ouro estão e temos o nosso quesitum que vai pra cá como já falei a vocês centralizado muito bem esse é o nosso ponto de pesquisa ok deixa eu ver agora eu vou precisar então logo fazer aqui peraí é o vis conduit que é o seguinte um redstone quatro madeiras e esse negócio e os painéis de vidro ok faço faço também vamos logo fazer aqui algum não vou fazer só um porque num momento não preciso mais do que isso a gente tem aqui como fazer mais depois a gente faz porque a gente vai logo extrair vis aqui né muito bem tá aí uma coisa que eu vou precisar é o seguinte deixa eu ir lá buscar de novo voltando na base deixa eu ir lá buscar de novo deixa eu ir essa porta agora logo aqui sabia eu tô voltando na base que acende direto um monte de coisa tem uma madeira mais eficiente pra gente fazer isso tá pessoal que é a madeira do towncraft que é essa daqui pronto eu pego essa daqui que tem 14 pego uma, duas tá bom não, pega mais 3, 4 pronto pra começar essas 4 aqui tá bom ok vamos lá fazer vamos fazer nada vamos fazer nada vamos botar aqui a madeira e cristal são 4 então 1, 2, 3, 4 ok e vamos produzir vis tá produzir vis é se a gente colocar aqui algumas coisas vamos ver o que eu posso botar aí de cara vou botar um pouco um pouco de redstone eu tenho um pouco na verdade mas eu vou botar redstone aí vamos ver como é que tá aqui a situação fiz muito pouca coisa vamos ver outra coisa que a gente possa botar aqui tá ferro eu tenho pra caramba então eu posso botar ferro certo faça, faça meu filho faça tudo isso eu vou botar mais um não, enganchou então vamos botar isso aí é tente tá esse escuro é tente vocês vão ver não, ferro eu tenho muito quero botar ferro de novo eu acho que 3 dá agora daria se ele caísse dentro vamos lá de novo e ali ó aquele para sendo clarinho é o vis tá o vis é aquele energia bem clarinha nossa não fiz ainda falta mais um pouquinho eu vou botar o que eu vou botar eu vou botar ferro de novo não, não dá pra botar ferro eu tô com o inventário cheio isso aqui eu posso precisar dá pra botar ferro sim peraí galera tá tenso aqui pronto agora foi muito bem beleza então o que a gente quer fazer agora o que precisa disso aqui é o vis storage tank que se eu não me engano é isso aqui ó não, então é o contrário eu tô parecendo o darufo toda vez eu é isso aqui muito bem e eu não tenho de armazenar ele então eu vou botar ele aqui rapidinho pra você ficar aí no chão você vai ser daqui você vai ficar aqui você vai ficar aqui e você aqui e eu preciso de um baú não tem jeito não vou fazer um balão pra aqui porque tem um monte de coisa que eu vou querer usar aqui vou fazer ele assim depois eu faço o upgrade dele tá a gente já viu que é tranquilo pra fazer o upgrade do baú vou colocar ele aqui deixa eu ver aqui pronto aí aqui a gente já pode guardar um monte de coisa que eu quero deixar aqui depois eu puxo de volta rapaz deixa eu ver se eu consigo usar esse meu problema de inventário eu tive uma ideia pessoal antes de ter essa ideia deixa eu fazer pesquisa né peraí vou fazer pesquisa precisa de papel vamos lá e de livro bastante livro ih, fiz errado é assim mais um mais um e mais um aqui beleza ok vou fazer aqui 11 livros eu vou arriscar fazer uma pesquisa aqui pessoal vocês vão ver o que é que acontece pra 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 um negócio andar rápido aqui no 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 pra ele funcionar melhor no quesito eu devo cercar isso aqui se eu cercar distante funciona mas o ideal é cercar com um elemento que eu já sei qual é ele tá certo então vamos lá aqui eu estou com 20% de chance de sucesso dessa pesquisa 0% era falhar agora de perder eu tenho 75% vamos dar um boost aqui com o livro passou pra 24% não foi grande coisa não mas vamos lá deixa ele pesquisar aí pra gente ver se vai sair o que eu quero é uma pesquisa muito legal que se eu já puder fazer não saiu vamos botar outro vamos botar logo todos aí que eu quero ela e acabou na hora que ela sair eu paro que é o brain a jar tá ele potencializa mais do que as instantes o funcionamento da enchantment table e disso aí e tá tenso eu acho que eu não vou conseguir cara vamos ver vamos ver tá muito pouca chance peraí deixa eu fazer o seguinte tem itens que funcionam melhor pra isso aqui do que o eu trouxe alguma relíquia não trouxe não trouxe então peraí deixa eu ir lá na base de novo pegar algumas relíquias muito bem vou pegar aqui um pouco essas caveiras isso eu tenho um pouco velho aqui isso aqui tem um muito também isso aqui tem um razoavelmente muito também pronto tá bom vamos ver aqui agora deixa eu tirar o papel pesquisar botar isso aqui a gente já viu o seguinte vocês viram como é que funciona 20% se eu botar isso aqui foi pra 30% tá vendo e botando aqui vai pra quanto pra 35 e se eu botar só isso aqui 40 então pronto vai ser isso aí vamos ver se agora sai tem mais chance de dar certo mas a chance de eu perder tá muito alta 75% de eu perder os itens vamos ver já perdi um cérebro saiu um forbidden knowledge vamos ver o que que sai daí ele tá com 35% de chance de dar certo esse primeiro tá perdi então bom deixa quieto aí deixa eu botar cobblestone pra ser pesquisada pra ver o que que sai isso aqui eu vou fazer umas pesquisas offline quando tiver alguma coisa eu tenho que mostrar pra vocês peraí que tá o lag tá danado pronto enquanto vamos ver se eu consigo resolver essa minha questão de inventário eu preciso também melhorar essa questão de vídeo fazer upgrade isso aqui isso aqui a gente vai fazer aos poucos vou deixar ele pesquisando por enquanto tá mas a questão de inventário eu tenho uma coisa que eu posso fazer ela é bem cara mas é a acho que é aqui alchemic bag olha só eu preciso desse covelis dust aqui preciso do alchemical chest e de wool tá esse covelis dust eu faço com um diamante e um carvão ok vou fazer isso aqui eu faço com esses três tipos de covelis dust e diamante tá tá bom agora esse daqui eu faço como com stone e carvão ok opa fiz errado e o outro eu faço com redstone certo dá pra fazer todos eles vamos pegar aqui então de volta você 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 e o ferro tá na minha mão já tá então vamos aqui na craft fazer tudo isso tá eita minha stone tá aqui é como se fosse difícil eu conseguir stone né eu preciso de quantas 1,2,3,4,5,6,7,8 tô continuo pesquisando aí filho tomara que dê alguma coisa vamos lá vamos lá então aqui eu faço isso pra ter um tipo de covelis não é assim não é assim fiz alguma coisa errada ah não eu acho que é o carvão carvão de madeira quer ver é charcoal eu tenho ele lá na minha base não é não meu filho eu tenho um charcoal aqui vou pegar aqui 4 dele beleza vamos lá agora sim charcoal isso aqui faz muito dele tá aparentemente parece uma coisa cara mas não olha a gente faz 40 tá certo deixa eu ver se o outro também é o charcoal não é aqui não é o coal normal beleza então vamos lá é um diamante com o coal normal eu tenho um desse aqui e o outro é um ferro com uma redstone e eu tenho esse aqui pronto temos os 3 tipos de de do que a gente precisa do pó o azul tal isso aqui então diamante no meio um baú embaixo e 2 ferros vamos importar pra cá preciso fazer mais um baú beleza preciso de mais um diamante de ah caramba a stone não tá aí a stone não tá aqui lag maldito vamos lá vamos lá stone vem pra cá minha filha pronto agora sim vamos pegar isso aqui importar o resp dele pra gente ficar mais fácil não não acredito não que isso é um team cara iron e área não tá certo que team ficou estrela vocês tão vendo a outra aqui dentro eu vou conseguir fazer isso aqui são duas só eu coloco só com o que eu preciso não isso aqui que eu vou pegar duas só aqui eu vou pegar um bocado que eu vou usar pra fazer um negócio ainda aí aí vamos lá agora vai agora vai alchemy chest finalmente duas stones um pó de cada desse e dois ferros aí eu pego ele agora esse daqui que é isso a lã e pronto nós temos nossa alchemic bag ah galera é isso aqui ó ó pra aí adeus problema de inventário adeus ai caramba pronto resolvido bom isso aqui eu não vou deixar aqui tudo vou levar a metade comigo levar a metade comigo peraí galera pronto galera pequeno corte eu vou deixar aqui como já falei vocês pesquisando tá tá aí não tem mais nem pesquisa tem que trazer mais cabução pra cá que é melhor a gente pesquisar e eu vou pesquisar algumas coisas offline tá certo pessoal e aí eu mostro a vocês e algumas pesquisas eu vou ver se eu gravo porque vocês viram que é um pouco monótono não ficar vendo isso né mas comentem aí digam aí nos comentários se vocês quiserem ver que eu faço um vídeo disso aí vocês falam faz um vídeo só disso que eu vou e faço tá certo eu vou fazer o seguinte eu preciso de mais uma coisa aqui tá pessoal pra poder potencializar aí essa minha questão de vis que eu preciso de muito é o vis condenser e esse aqui eu posso fazer sem pesquisa eu preciso do alumentum que eu sei como é que faz tá e da madeira o alumento aqui é eu colocar na crafting table na crafting table não é no tal mcfuser tá eu vou usar nove vis e preciso de um carvão e de uma de uma stone então beleza vamos aqui pegar é headstone não tá em minha planilha mcbag vamos lá então eu vou pegar aqui um desse que é o que eu preciso por agora e de um carvão e por via das dúvidas vou pegar mais dois ferros que eu posso ser que eu preciso soltar ele lá né deixa eu colocar aqui eles dois é pra variar não fez então vamos jogar ele aqui dentro será que deu agora? não deu cadê ele? foi pra minha alquimic bag e por que ele veio ai peraí que esse leg tá danado e por que ele veio pra cá? porque aqui tá o ferro aqui dentro não ele tá aqui dentro na minha bolsa de mineração é alquimic bag não foi automático não eu acho beleza deixa eu ver agora negativo então vamos pegar o que tá dentro da minha bolsa de mineração vocês viram que ele veio pra cá aqui ai não disse eita tem um ferro tem um carro tem um coisa pra caramba aí dentro agora vai tá danado pronto então vamos aqui voltar pra nossa crafting table vamos pegar ele importar o recipe e vamos fazer vamos não vamos não tá aqui dentro os vis conduit cadê ele são dois são dois e eu vou precisar eu acho que tá madeira encantada que tá aqui quer ver e acho que um desse aqui ou um desse aqui deixa eu ver agora vamos ver agora que vai pelo amor de deus aqui importa beleza então é isso aqui não não é nada disso porque eu preciso de dois ferros meu deus do céu menino é hoje vamos lá aqui eu vou fazer importa ele ferro ferro você 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 e quatro dele aqui da madeira encantada e a gente tem ouvis balacobaco e eu vou pegar essa minha esposa falando vocês devem estar ouvindo aí a danadinha fica falando vocês ficam ouvindo e eu vou colocar isso aqui aonde peraí esse layout não tá legal sabia porque não tá legal porque esse tanque tá aqui e eu preciso mandar uma coisa pra ele também como é que eu vou fazer porque é isso que eu vou fazer eu não preciso eu já sei você sai daqui você fica aqui ai caraca eu fiz errado eu fiz o visfilter velho eu fiz errado esse aqui o viscondenser um cristal de vidro dois ferros tem madeira encantada ai meu deus do céu eu fiz errado gente eu fiz errado mas é bom só que eu vou ter ele daí tá eu preciso de três ferros e de mais isso aqui vem pra cá logo tudinho nada nada eu fiz o visfilter é o viscondenser que é um cristal de vis dois ferros três madeiras e um conduite beleza um crédito aqui ai meu deus do céu é hoje é hoje é hoje menininho eu não vou nem fechar isso aí porque depois eu vou querer passar um negócio por baixo cadê o cruce o time que enfios aliás pronto eu vou botar aqui eu vou ser o livro aqui nossa que lag peraí melhorou pronto agora aqui vamos botar cristal pra ele extrair tem mais cristal aqui deixa eu ver papapapapá tenho não eu sei onde é que eu tenho tem aqui não disse eu vou pegar esses dois aqui já vou deixar eles aqui na espera pronto isso aqui tá extraindo o vis e vai mandar pra cá tá certo ele vai encher isso aqui aqui tá vazio tá beleza isso aí é autêntico como já falei vamos deixar isso aqui tá depois eu vou adentrar mais isso aqui mas vamos lá pra nossa base porque tem outra nossa as definições de vírus foram atualizadas bom cortesia do Avast acho que vocês ouviram aí que as definições de vírus do meu computador foram atualizadas então galera voltamos com a cortesia aí do Avast atualizado meu antivírus muito obrigado Avast a gente vai esse episódio por aqui pra gente manter aí nos 30 minutos tá certo eu queria pedir a vocês o seguinte que nos comentários eu vou deixar dois comentários meus aí avisando a vocês o seguinte dizendo se vocês querem que eu faça vamos dizer assim essas construções de expansão aqui tá certo ao vivo ou não tá certo pessoal eu tô planejando outras expansões e quero saber de vocês se vocês viram fazendo aquela dali ou se vocês se incomodam é claro que pode acontecer no episódio só que eu faço de repente uma construção dessa no próprio episódio mas por exemplo se eu fizer uma construção offline se isso vai ser ruim ou não pra vocês então vou deixar dois comentários aí embaixo um dizendo tá calado só faz a expansão online e outro dizendo o seguinte tá calado pode fazer a expansão offline também porque aí eu faço isso como eu já falei vocês eu jogo muito offline nesse jogo o Minecraft e esse mod que eu tô realmente muito fascinado por ele eu tô adorando tá certo então o que acontece com isso às vezes eu deixo fazer alguma coisa porque eu quero fazer online com vocês não quero que vocês percam mas como uma coisa que vocês já viram qual o tamanho que eu faço qual a ideia que eu uso eu quero saber se tem algum problema de eu fazer ou não isso offline também tá coisinha básica pra vocês tá certo queria agradecer demais a vocês pelo apoio tá muito épico ó o saquinho ó o Kimic Bag peraí que o telefone toca mas eu não atendo porque aqui a ligação é online pô a gravação é ao vivo ih falei besteira deixa pra lá esquece esquece que maluco é vamos lá então o que acontece eu queria agradecer demais a vocês tá certo por isso por todo o apoio que vocês têm me dado tá muito épico muito fantástico queria dizer a vocês que a série vai continuar vai ser muito longa porque eu realmente tô muito satisfeito de fazer essa série tô muito feliz com ela e putz tá me deixando muito empolgado mesmo pessoal tá certo a outra coisa é a seguinte a respeito de minha descrição falaram sobre minha descrição ser muito grande gente ela só não é maior porque o YouTube não deixa tá a descrição ela fica escondida não atrapalha a ninguém que não queira ver e quem quiser ver quem quiser já uma resposta pra muitas das questões que vocês têm como por exemplo últimos vídeos do canal tão lá embaixo últimos live streams do canal tão lá embaixo meu setup tá lá embaixo no caso do higiene minecraft instalar a lista de modos que eu utilize e onde é que eles estão instalados o canal o link dos canais que eu indico que é o Die Wolf 20 e o José Rob Jr aqui nessa série enfim então é pra vocês estarem cada vez mais atualizados com o canal é apenas isso quem tiver esse interesse clicou ali exibir mais e vai ver a relação entendeu galera então isso eu não vou mudar isso eu não faço será maior porque o YouTube não deixa tá certo pessoal eu acho que isso não atrapalha ninguém nenhum de vocês tá então não é necessidade de estarem reclamando disso é minha opinião tá certo é minha opinião e isso não vai mudar no canal tá essa questão da descrição não vai mudar e quando o YouTube permitir eu vou fazer a descrição maior ainda a verdade é pra vocês dá um trabalho danado tá mas a maioria dá valor a isso tenho certeza e alguns até usam pra dormir que eles dão sono lendo tá só tá bom pessoal então é isso aí galera um abração bem grande de coração fui eeeh 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 Obrigado.